Bom dia, aqui mais um vídeo de demonstrações, de reformas. Eu fiz um assentamento aqui de uma cerâmica, essa cerâmica aqui. Pra gente fazer esse trabalho sem ter nenhum custo ou gasto, eu tive que fazer um trabalho e assentar a cerâmica em cima do bloco, pra não precisar de rebocar, porque aqui é coisa rápida e aluguel, coisa dos outros. Então, vou fazer uma demonstração pra você, de como é possível você fazer um assentamento de um porcelanato ou de uma cerâmica em cima do bloco, sem precisar que seja rebocado. Foi isso que eu fiz, pra evitar gastos. Por favor, dê seu like aí, se inscreva no canal, muito obrigado.